Salve galera, eu estou aqui hoje com o controle arcade dual do modelo Stickbox do Fábio Silva Fábio entrou em contato comigo, viu o meu anúncio aqui pelo Mercado Livre, finalizou a compra, pediu para escolher esse tema e essa versão do controle dele é a versão 6 em 1, ela funciona no Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4 com DualShock emparelhado, funciona no PC e funciona no Raspberry Pi, então está aqui ele, já fiz todos os testes, só mostrando o mesmo funcionamento aí. Som básico, então está aí o controle funcionando. Agradeço o Fábio pela compra aí, vou estar embalando agora, já enviando para ele, agradeço o pessoal que tem assistido aí os vídeos aqui do canal, a todos vocês aquele abraço, muito obrigado, valeu! Música 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 Música